A CIDADE NO BRASIL PORQUE PORQUE A CIDADE NO BRASIL PARADO A CIDADE NO BRASIL PORQUE PORQUE Música Suas ligações, esse é por todas as suas ações Em você eu já estou bem Olhe meu bem, como eu tô sem Entre eu e você eu ganho E os nossos momentos eu deixei no passado Não quero mais saber de você Eu sou tudo menos idiota Então meu amor anota Tudo que eu vou te dizer Tudo bem, tudo bem Não preciso de ninguém Tudo bem, tudo bem Já fui muito idiota por você Tudo bem, tudo bem Não preciso de ninguém Tudo bem, tudo bem Eu garanto que eu ganho Não me te odeio, mas é seu jeito Me descer a paciência já não aguento Não adianta, eu já não te entendo Sigo o meu caminho, não me arrependo Estou mais do que bem Sem você eu tô sem O meu amor você está sem Eu vou ter que repetir Oh yeah, ignora suas ligações E serve por todas as suas ações Sem você eu já estou bem Olhe meu bem Como eu tô sem Entre eu e você eu ganho E os nossos momentos Eu deixei no passado Não quero mais saber de você Eu sou tudo menos idiota Então meu amor anota Tudo que eu vou te dizer Estou bem, estou bem Não preciso de ninguém Estou bem, estou bem Já fui muito idiota por você Estou bem, estou bem Não preciso de ninguém Estou bem, estou bem Eu garanto que ganho Tudo aquilo que cê me disser Já não é porque me amou Você é um ninguém Para mim Eu garanto que ganho Estou bem, estou bem Não preciso de ninguém Estou bem, estou bem Já fui muito idiota por você Estou bem, estou bem Não preciso de ninguém Estou bem, estou bem Eu garanto que ganho Estou bem, estou bem Não preciso de ninguém Estou bem, estou bem Eu garanto que ganho Estou bem, estou bem Não preciso de ninguém Estou bem, estou bem Eu garanto que ganho Estou bem, estou bem Tchau, tchau.